E aí pessoal, tudo bom? Daniel da QSP. Hoje um vídeo novidade, nós estamos aqui da QSP lançando o nosso mais novo curso presencial de microcontrolador STM32. Pessoal, você que trabalha aí com programação, já mexe com Arduino, mexe com microcontrolador PIC, AVR, é uma grande oportunidade para você poder trabalhar com a linha de 32 bits de microcontroladores da ST. Nós vamos estudar a linha Cortex-M3, utilizando o microcontrolador STM32F103C8T6, que é o mesmo microcontrolador encontrado na famosa BluePill. Pessoal, você que tiver interesse, acesse o nosso site, que é o www.qsptec.com.br. Vou deixar esse site, esse link, na descrição desse vídeo e lá você vai encontrar todas as informações do nosso curso. Tem lá o cronograma, tem a data do curso, tem o horário de entrada, horário de saída, tem a hora do almoço, tem o conteúdo programático do curso. Nós vamos estar abordando a arquitetura do microcontrolador, as ferramentas que a gente utiliza para fazer a gravação, para a gente fazer a depuração, para a gente fazer a programação do código. A gente vai estar abordando a própria IDE da ST, que é o STM32Cube IDE, que é gratuito, que já possui um compilador totalmente full e gratuito, então você não precisa comprar nada. E pessoal, todo mundo que adquiriu o curso, vai ganhar no dia do curso, vai receber, vai levar para casa, uma placa didática que foi desenvolvida, foi projetada, especialmente para a gente poder testar todos os módulos do microcontrolador. Então nesse curso a gente vai estar falando da arquitetura, a gente vai estar falando das portas de entrada e saída, vamos falar de interrupção, vamos falar de comunicação em 2C, SPI, DMA, porta serial. Então vai ser um curso bastante prático, ele tem a parte de teoria, porém a gente vai estar programando isso em real time com vocês. E um grande detalhe, a gente não vai usar nenhum tipo de biblioteca hall, a gente vai fazer todo o método que é conhecido como body metal, onde a gente faz o acesso, a gente faz a configuração dos registradores na unha. Então é uma grande oportunidade para você crescer profissionalmente, para você colocar essa linha de microcontroladores no seu produto, uma vez que ela está muito mais em conta do que, por exemplo, a linha microchip. Então pessoal, aproveita esse curso. Toda a informação do curso, não sei se eu já falei, vou repetir aqui, vai estar no site www.qsptech.com.br, vou deixar o site aí na descrição desse vídeo. Acessando lá, vocês vão em treinamentos e depois no curso de STM32. Lá tem o cronograma, tem a data do curso, você vai poder estar adquirindo o curso diretamente no nosso site. Então corre pessoal, que suas vagas são limitadas. Então vou esperar vocês. Qualquer dúvida, deixe aí um comentário aí debaixo desse vídeo. Beleza pessoal? Então, vou esperar vocês e aguardo vocês no dia do curso.